Uma nuvem que parece um algodãozinho, e o céu está super vermelho, na filmagem não entra tão vermelho assim, que céu bonito. Pena que não entra o vermelhão do céu, né filha, está tão vermelho o céu ali, como que faz para ficar vermelho? Ainda mais escuro, é mais escuro, é mais escuro, é clarinha, olha aquela nuvem fofa, uau, que céu bonito, como é que não entra? Olha, fica lisana e escuro. Nossa, parece o vermelhão do rei leão, agora escureceu, agora ele vermelhou, eita, corrija sozinha, é assim câmera que está. Os grilos cantando, os ossos. Eitação 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 Tchau, tchau.